Oi, eu sou o Nick Ellis e estou aqui de volta para fazer o review do Galaxy Z Fold 3, novo smartphone dobrável da Samsung, que é bem diferente do Galaxy Z Flip 3 que eu testei na semana passada. Por que que ele é diferente? Porque ao invés de ser um smartphone com o tamanho normal que você dobra para ficar bem compacto, esse aqui já é um smartphone de um tamanho normal, embora ele seja um pouco mais espesso que o normal, e um pouco mais estreito também, e quando você abre ele, ele tem essa experiência de tablet. É praticamente um tablet aqui com um formato meio quadrado, uma tela de 7,6 polegadas. Vou contar tudo para vocês sobre esse smartphone nesse review. O novo Z Fold 3 é perfeito para quem gosta de telas realmente grandes, por mais que ele tem alguns desafios, tanto aqui no teclado da tela interna, quanto no teclado da tela externa. Mas, de qualquer maneira, é um aparelho que vale pela experiência de tablet no formato de um smartphone. Esse aparelho marca a terceira geração da linha Z Fold, que começou com o Galaxy Fold original lá em 2019. Mas ele tem uma mudança muito significativa. Assim como o Galaxy Z Flip 3, ele é a prova d'água com proteção IPX8. O que isso significa? Que ele pode ser submergido na água até uma profundidade de um metro e meio por meia hora. Ou seja, você pode usar ele na piscina tranquilamente, pode usar ele na chuva torrencial tranquilamente, só não leva ele para pra praia que nem o Z Flip 3, porque ele não é resistente à poeira. Outra novidade muito legal do Z Fold 3 é que ele tem suporte à caneta S Pen. Mas não use qualquer caneta S Pen nele. Tem que ser uma caneta específica, a Fold Edition ou então a S Pen Pro lançada recentemente pela Samsung. Como eles não mandaram a caneta pra gente testar ainda, esse review vai ser sem essa funcionalidade, mas depois eu prometo fazer um vídeo pra vocês só mostrando isso. Por dentro, ele conta com Snapdragon 888, assim como o Z Flip 3. Então o desempenho tá garantido. Por fora, ele é um pouquinho mais fino e mais leve do que a geração anterior, que é uma boa notícia. De qualquer maneira, a gente está falando de um smartphone bem pesado, com 271 gramas e também bem grosso quando ele está fechado. Além dele ser bem estreito. Então você colocar ele no seu bolso é uma tarefa meio difícil. Fechado. Ele é um dispositivo meio estranho. Ele tem uma coisa meio desajeitada, porque a tela externa é estreita demais e, como eu disse, a espessura dele parece dois smartphones um em cima do outro. E é isso realmente que ele é. Então não tem muito pra onde correr. Mas é interessante que você até se acostuma com esse formato, mas a digitar nessa telinha externa realmente é uma coisa que demora muito a se acostumar. Eu ainda não consegui fazer isso. Essa tela tem uma altura na diagonal de 6,2 polegadas, mas ela parece bem menor por ser tão estreita. Apesar de ser bem estreita, essa tela externa, pelo menos agora, conta com a taxa de atualização de 120 Hz. Então os movimentos são muito mais suaves para jogar, ver filmes. Não sei porque você vai querer fazer isso na tela externa, mas se quiser fazer, vai parecer muito mais bonito. Uma recomendação importante é nunca mexer na película interna que protege essa tela. Ela não foi feita para ser retirada. E também para ver se não tem nada dentro do aparelho quando você fechar a tela. se tiver uma moeda ali, por exemplo, vai arranhar. Esse aparelho tem um pequeno espaço entre uma tela e outra que é justamente para isso, para proteger a integridade da tela. Mas não tem jeito. O grande destaque desse smartphone dobrável da Samsung é a sua tela interna, chamada pela Samsung Infinity Flex. Essa tela de 7,6 polegadas é protegida por uma película PET que tem uma durabilidade 80% maior do que a do Z Fold 2. Então ela é muito mais resistente a arranhões e a riscos. O brilho dessa tela é tão bom que quando eu volto a usar meu celular antigo, eu sinto a maior falta dessas cores e desse contraste. E claro, você pode ter um outro smartphone da própria Samsung com brilho ainda melhor. Mas eu te pergunto, ele faz isso? Não faz. A tela interna foi testada para resistir a 200 mil ciclos de abertura e fechamento. Então você pode ficar bem tranquilo com isso. Do lado de fora, ele também é super resistente, protegido por alumínio armor, assim como o Z Flip 3, e por um vidro Gorilla Glass Victus, que é ultra resistente, tanto na parte da tela externa, quanto na proteção das câmeras. Fora o fato dele ser à prova d'água, né? Porque isso realmente dá uma versatilidade para esse modelo muito grande, assim como o Z Flip 3. Então a gente tem que elogiar muito a Samsung ter conseguido fazer um smartphone dobrável, que seja à prova d'água. Agora vamos falar um pouquinho sobre as câmeras do Galaxy Z Fold 3. Vamos começar pelas câmeras selfie. Do lado de fora, a câmera selfie fica em um recorte circular, e ela é uma câmera que a gente já conhece de outros modelos. Com 10 megapixels, essa câmera selfie, ela é a mesma que foi usada no Z Fold 2 e no Z Flip 3. Do lado de dentro, você não está vendo, mas existe uma câmera oculta aqui sobre a tela. É a primeira câmera sobre a tela da Samsung, e ela não é tão boa, mas ela resolve numa situação de emergência para você fazer uma chamada, e ela não atrapalha a sensação de imersão que você tem com essa belíssima tela. Essa câmera sobre a tela, que você pode ver aqui, tá vendo? Ela é mais uma prova de conceito do que algo realmente útil, mas na hora que você está assistindo um filme, ou vendo uma série, ou jogando um jogo, você agradece pela sensação de imersão que ela proporciona. Vale citar que essa câmera sobre a tela não é totalmente invisível, já que a densidade de pixels desse ponto da tela é um pouquinho menor, para poder deixar entrar a luz, então você consegue perceber ela, especialmente quando o fundo está mais claro. Aqui, com o fundo branco, ela fica meio escondida, mas ainda está visível. Se você abre a câmera, ela fica completamente visível. Além das duas câmeras frontais dedicadas, você também pode usar o conjunto de câmeras principal do Fold3 como câmera selfie. Basta apertar um botãozinho aqui no canto superior da tela, que ele ativa essa tela de fora com a câmera principal. O importante, quando você estiver fazendo isso, é não olhar para a câmera de selfie, e sim para o conjunto de câmeras, senão os seus vídeos e suas fotos vão ficar muito estranhos. O conjunto de três câmeras que a Samsung botou no Z Fold3 é o mesmo do Z Fold2, algo que a Samsung já fez no Z Flip3. Mas essas câmeras têm uma ótima qualidade e podem tirar ótimas fotos, especialmente se a cena estiver bem iluminada. Com uma boa iluminação, você consegue produzir fotos e vídeos incríveis com esse telefone, e as fotos que eu tirei do meu gato foram super elogiadas nas redes sociais. Não são câmeras do nível do S21 e outros flagships da Samsung e outras empresas, mas chegam bem perto e esses outros aparelhos não dobram a tela. Assim como o Z Flip3, o novo Z Fold3 roda Android 11 com a interface One UI 3.1.1 da Samsung. Ele tem vários recursos para aproveitar melhor todo esse espaço de tela. Vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, a gente tem o modo Flex. Quando você dobra um pouquinho a tela, ele automaticamente já joga a parte do conteúdo para a parte de cima e embaixo você consegue navegar, exatamente como no Z Flip3. Aqui a gente vê bem o exemplo do modo Flex em ação. Está vendo? Quando ele está com a tela aberta, ele ocupa o espaço todo. Quando você bota no modo Flex, ele divide entre o conteúdo principal e os menus e funções aqui do app. Assim como no Z Flip3, é importante a gente ficar atento para a seção Labs, que fica aqui dentro de Recursos Avançados. Essa seção Labs permite que você force apps não compatíveis a se adaptarem ao esquema dos dobráveis da Samsung. Nessa área aqui também é possível personalizar as proporções dos apps, algo muito importante, por exemplo, para o Instagram, que ele não ocupa a tela inteira. Mas você vindo aqui no Labs, você pode simplesmente forçar ele a rodar em 4.3 ou em tela cheia. Vamos ver o que acontece. Aqui você vê que ele abre a tela toda, a experiência é completamente diferente. Como a tela interna é muito maior do que a do Z Flip3, o novo Z Fold3 tem um sistema de multijanelas muito melhor do que o seu irmão menor. Primeiro você escolhe o primeiro aplicativo, depois escolhe o segundo, aqui eu vou escolher o Instagram, eu posso escolher qual lado eu quero, colocar na lateral ou na parte de baixo. E por fim, a gente abre a barra novamente e pega o terceiro aplicativo, que eu vou escolher o Chrome aqui, que você pode colocar em qualquer um desses quatro quadrantes, tá vendo? E aí você fica com a tela dividida em três vezes. Todas essas três janelas podem ser posicionadas como ficar melhor para você. Então realmente é um aparelho que tem uma multitarefa muito interessante. Quando você clica nesse menuzinho de três pontinhos, você pode simplesmente mudar a ordem, olha só que interessante, dos apps, ou simplesmente salvar ele aqui na barra lateral, essa combinação específica. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ela salvou esses três aplicativos, então a qualquer momento eu posso clicar aqui e chamar esse tipo de configuração. Outra coisa interessante que vale a pena a gente citar são as janelas flutuantes, que também estão disponíveis no Z Flip 3. Essa tela flutuante, ela pode ser reposicionada, você arrasta ela aqui para o meio, ela pode ser reposicionada como você quiser e você clicando nessa barrinha aqui de cima, você pode aumentar ela para a tela inteira. Então, realmente uma flexibilidade muito interessante. E você pode abrir quantas janelinhas dessa você quiser. A única coisa que realmente faz falta é ele ter um teclado melhor projetado para essa tela. E eu acho que, com certeza, a Samsung está trabalhando em alguma coisa assim, mas, por enquanto, você tem essa opção de dividir o teclado, que para mim não funciona muito bem, ou você pode deixar o teclado inteiro também. Enfim, você vai ter que testar para ver o que funciona melhor para você. Por exemplo, aqui eu dei uma aumentada no teclado, então acho que facilitou um pouquinho. Agora eu consigo digitar melhor. Então, acho que isso vai depender de cada usuário fazer um ajuste fino para você chegar no ponto que você quer. Um dos pontos fracos desse smartphone é a duração da bateria. Apesar da Samsung ter mantido o carregamento rápido de 25 watts com fio e 11 watts sem fio, ela foi um pouquinho reduzida em relação ao Fold 2, de 4.500 miliamperes para 4.400. Não é uma diferença significativa, mas se você lembrar que ele está rodando o Snapdragon 888, e tem uma tela muito mais brilhante, essa conta não fecha. E eu, por exemplo, tive que carregar ele todo dia, praticamente. Ao longo do dia, eu tive que botar ele na tomada. É claro que eu não sou um usuário comum e, de repente, um usuário que não assista tantos filmes e navegue tanto pela internet, a bateria vai durar mais. De qualquer maneira, é um dos pontos fracos do aparelho. Não tem como não dizer isso. Mas se, no final das contas, vale a pena comprar esse smartphone, não é de forma alguma um smartphone dobrável perfeito para todo mundo. Nesse sentido, o Z Flip 3 tem uma chance de ser muito mais popular do que esse bicho meio esquisito aqui, meio desajeitado, mas não tem jeito. Quando você começa a usar ele, você começa a se apaixonar por essa tela gigante, por essa experiência de tablet que você consegue colocar no bolso. Então, acho que isso tem um valor incrível. Lá fora, ele custa 1.800 dólares, que é um preço bem alto, mas você tem que entender que você está comprando um aparelho com uma tecnologia de ponta, com essa tela dobrável, com esse belíssimo brilho e resistência e, além do mais, um aparelho à prova d'água. Então, não é pra todo mundo, mas, dependendo da pessoa, ela vai gostar muito e se apaixonar por esse aparelhinho, como eu estou me sentindo agora. Eu vou ter que devolver ele pra Samsung com o coração na mão. Gostaria de continuar usando ele aqui na redação. É isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review, que eu tenha respondido suas dúvidas. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder nos próximos vídeos. E não esquece de comentar o que você achou desse aparelho e se você acha que ele vale 1.800 dólares. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal pra dar aquela força pra gente e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo review. Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!